Boa tarde galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, Rafael Moraes, doutor, com vocês. Hoje a Manu aí na direção, e estamos preparando ela aí para a subida da Agenópolis, para pegar o trânsito hoje, beleza? Então aqui a gente está parado na subida, a Manu aí já vai fazer a saída, então vai se preparar lá, fazer o pontinho de fricção, a seta já está ligada. Aí a Manu saiu de boa, vai acelerar a passar a segunda. Isso. E agora vamos virar a próxima à esquerda, é que a Manu aqui está acontecendo o seguinte, vamos virar à esquerda, tá Manu? A sincronia na hora de pisar na embreagem, desacelera o carro pisando na embreagem, está aquele probleminha que eu sempre explico aí nos vídeos aí. Quando for pisar na embreagem, não pode pisar pausado, né? Ou fora de sincronia, senão o carro dá aquele tranco também, o Onix provoca isso aí, né? Então quando for afundar a embreagem, tem que afundar rápido, não pode pensar, né? Fazer aquela pisada pensando ali, o carro vai dar um tranco. Aí a gente vai virar à esquerda, tá bom? Então aqui é um pare, né? Tem a placa de pare aqui, a de sinalização do chão está bem apagadinha. Aqui a gente vai parar, preferência de quem cruza aqui, ó. Então, primeira marcha, mano, aqui ela vai olhar os dois lados, que a gente vai fazer a conversão à esquerda, né? Aqui em cima tem uns carros que atrapalham, mas dá pra ver que tá livre lá, né, Manu? A esquerda tá livre, então partiu. Conversão à esquerda, vai deixar o carro entrar um pouquinho na via, ó. E fazer o giro do volante, ó. Girando todo o volante, soltou que o volante volta, né? Na hora que soltar, não vai soltar a mão do volante, vai deixar o volante deslizar dentro da sua mão. Isso, volta pro seu lado direito, tá? Isso, bem na direita aqui. Já pode soltar a terceirinha, né? Descido o carro só vai embalando. Aí. Vamos virar a esquerda ali, tá? Parada obrigatória, bem apagada também, fica mais genuais o meio. Freio, embreagem. Então aqui, pessoal, estamos voltando pra aquela rampinha, ó. Fazer um controle naquela rampa. Que daqui a pouco a Manu vai subir a avenida movimentada. Aí, ó, já tô assustando ela aqui, né, Manu? Aí, conversão à esquerda é aquele esquema. Então o carro entra um pouquinho na via, ó, curvinha em L. Agora gira todo o volante. Deixa o volante deslizar dentro da sua mão. E agora, segunda marcha, né? Desenvolveu a segunda. E vamos virar a próxima à esquerda e já estacionar na rampinha ali. Aqui é uma ladeirinha. Então, sinaliza aí, Manu, que você vai virar à esquerda. Tira o pé do acelerador. Freia um pouquinho. Freia. Isso. Não vem nada de frente, nem atrás. Manu vai estacionar aqui pra gente, ó. Então a seta vai pra direita. Vai de boa, né? Aqui ela entrou posicionando e tirou pra não bater, ó. Então já a linha, entra mais um pouquinho, que tirou muito. Aí a linha, só por lá. Freia e embreagem. Então, estacionada da Manu, ó. Perfeitinha. Próximo ao meio fio. Ela já engatou a primeirinha. Essa primeira não engrenou, tá? Desengata e engata de novo. Nossa, viu? Quando acontecer isso, vamos ver, ó. Então agora você deixa no neutro. Quando acontecer isso, pessoal, que você tentar engatar a marcha e não entrar, põe o carro no neutro, solta toda a embreagem em neutro. Olha lá, solta toda a embreagem que vai no freio. Pode tirar todo o pé da embreagem. Isso. Pisa na embreagem de novo e engata agora que ele vai engrenar. Aí, ó. Então, isso é normal de acontecer em qualquer carro, tá? Às vezes você vai tentar engrenar a marcha e ela enrosca e não entra. Então, aí põe o carro no neutro, tá? Põe no neutro, solta toda a embreagem em neutro, né? Se tiver na subida, fica com o pé do freio. Solta toda a embreagem. Pisa total a embreagem de novo e pode engrenar que o carro vai engatar a marcha, tá? Então, de primeirinha, sinalizou. Olha a retrovisor, né? É, aqui, ela soltou toda a embreagem. Então, aqui vamos explicar o erro da Manu, o que aconteceu. A Manu já estava ali com o ponto de fricção pronto, o carrinho tremendo, era só tirar o pé do freio. O que ela fez? Tirou da embreagem ao invés de tirar do freio. Tá vendo? Ela sabe fazer, ó. Ela já sabe certinho, só inverter a ordem, né? Então, vai lá. Solta a embreagem até, tremidinha. Na hora que tremer, o pé da embreagem tem que ficar parado. Isso, olha lá. Olha o retrovisor. Entendeu, pessoal? Então, a rampinha, o segredo é o quê? Saber controlar a embreagem, né? Não soltar com tudo, tá? Estaciona de novo. Certo pra direita. Tira o pé. Vamos engatar uma primeirinha andando. Isso, soltou a embreagem pro carro não parar. Só que aqui ele parou. Isso tinha que ter soltado antes dele... Ele morreu. Então, aqui também a gente tá treinando esse... Desenvolver... Desenvolver não. Reduzir a primeira na ladeira, tá, pessoal? Só que aqui a Manuela deixou o carro, né? Perder muito pra soltar a embreagem e o carro vai morrer. Acontece isso, tá? Então, vai lá. Engatou a primeira linha já. Deixa a seta pra direita pra gente concluir aqui o estacionamento, né? E vai lá. Faz a meia embreagem até tremer. Quase que morreu. Ela percebeu a hora que ia soltar tudo, ela afundou a embreagem e deu tempo pra salvar. O carro não morreu. Então, vamos lá. Calminha na embreagem. Sem pressa de tremer ou segura o pé aí. Isso. Aí tá legal. Posição, né? Só pra parar. E aí a embreagem parou. Posicionamento ali. Beleza. Vamos sair e vamos tocar reto agora, então. Seta à esquerda. Tá em primeira marcha. Conferiu. Vai lá. Ponto de embreagem. Que é aquela tremidinha. Fica com o pé no freio, pessoal. E solta a embreagem até sentir tremer. Olha que sentir tremer e vibrar. Tá vendo? Tá vendo a moto. Mas pode ir preparando a embreagem. Que ela já vai passar. E aí depois dessa moto já dá pra você ir, tá? Então deixa ela vibrandinho. Isso. O que não pode é desesperar nessa hora. E quem tá iniciando, começando, a pessoa desespera. Não tem jeito. Apavora, né? É. Dá uma apavorada um pouquinho, mas não pode apavorar. Porque senão aí é onde o carro morre, tá? Vamos fazer mais uma vez ali, Manu? Nesse quarteirão? Não. Estacionar nesse quarteirão aí, ó. Seta pra direita. Vem trazendo. Vamos tentar fazer aquela redução de primeira? Deixa cair a 10 por hora o carro lá. Agora põe a primeira aí. E já solta a embreagem. Não demora não, porque senão o carro para. Isso, ó. O segredo é reduzir a primeira como se fosse qualquer outra marcha, pessoal. E soltar a embreagem pro carro continuar andando. Né? Se você não soltar, o carro perde toda a velocidade. A hora que você soltar, ele morre, parou. Ele morre por quê? Porque já perdeu toda a velocidade, não tem mais força, né? Daí eu soltei a embreagem com tudo rápido. É, beleza. Primeira marcha já tá. Aí não sei se você percebeu que aqui na frente tem uma... Tem uma cavadeirinha do senhorzinho aqui. É, do senhorzinho que ele tá mexendo aqui na grama, né? Então, pra não bater, você vai virar uma volta inteira da volante pra esquerda. Agora já? É, tudo. Só que ele já vai tirar ali. Ele já vai tirar, mas... Com essa volta que você deu aí pra esquerda, ele já vai desviar dele, tá? A setinha tá ligada. Posicionou a embreagem lá, deixou de um jeito. Meia embreagem tremendo. Tá livre? Não vem ninguém? Não, só tem que ir fazendo. Ah, tá. Esperar o pedestre passar aí na frente, né? Isso. Só toma cuidado um pouquinho aí. Vamos seguir reto agora. Você percebeu, né? Que você tá fazendo certinho o ponto, mas na hora de soltar pro carro andar, você tá soltando a embreagem junto. Tem que parar de soltar a embreagem junto, porque ali você tem que congelar o pé da embreagem. Pode até acelerar junto com a embreagem, tá? Agora a gente vai seguir reto aí, mandou. Vamos seguir reto. Passou essa rua próxima à direita, você vai virar. Isso. Já sinaliza a direita e já pode voltar pra segunda. Engatou a terceira aí, mas já pode reduzir a segunda, que vai ter que virar em segunda marcha. Beleza? Soltando toda a embreagem. Isso. Vem girando o volante. Uma mão por cima da outra, desenrola o volante, beleza? E agora partiu a avenidinha ali, ó. Primeira avenida movimentada da Manu, que a gente vai pegar, pessoal. Só que na descida é de boa. Manu já falou, ai meu Deus. Ai meu Deus, que ajude ela, ajude nós, que ela é o Nakedute aí. Então, Júlia. Deixa o like pra Manu, pessoal, que ela tá... Foi em terceira, mano. Hoje ela tá em prova de fuga aí, pegar o trânsito. Então, galera. Primeira avenidinha movimentada da Manu aí, ó. Né? Terceirinha. Então, na descida a gente vai de pouco acelerador, tá Manu? Não precisa pisar muito, porque senão o carro ganha demais. Você percebeu aí que ele deu um tranquinho, ó, que você soltou a embreagem? Porque você tinha acelerado muito, né? Na descida não precisa nem chegar no 3 mil giros. Dois e meia, você pode trocar tranquila. Na descida, às vezes, acontece situações de a gente ter que... Colocar a marcha usando o freio junto. Posso fazer isso? Pode. Pode, porque, né? Se o carro tá ganhando velocidade, só ganhando, você pode controlar no freio. Pra aumentar a marcha. Tipo, digamos que eu quero pôr uma quarta aqui, eu vou controlar no freio e vou puxar a quarta. Pra ele não embalar muito. Então, ali a gente vai subir, ó. Essa subidona aí. O carro tá de terceira via, que é de 50 km por hora. Começou a descer, agora vai começar a subir. Então, é hora de acelerar o carro. Mano, pode afundar o pé com vontade, Mano. Nem tava relando. Hã? Nem tava relando. Nem tava relando, né? Porque era descida, né? Ele só tava embalando, né? Só que agora é subindo, né? Agora você tem que acelerar. Mas vai que dosando o pé, porque é que, ó, ele começou... Agora não é tão subida, e ele já vai começar a responder mais, né? Quando a subida é forte, ele responde pouco, porque é motorzinho 1.0, né? Demora mais pra responder, né? Agora que tá no pano, se você pisar, ele puxa. Ah! E agora, Mano, vai dar uma lombada ali, Mano. Então, tira o pé. Já vai freando. Pode frear mais e reduzir o segundo da marcha, tá? Isso. Solta a ambreagem e deixa o carro lá. Pode acelerar um pouquinho. Faixa da direita ali, Mano. A gente vai virar a direita na madre, tá? Já liga certo pra direita, já. Passou esse último carro preto aqui, você pode trazer pra faixa de enrolamento da direita, aqui, ó. Isso. Pode trazer. Já vai no freio e embreagem, lá no chão, que o sinal aqui tá fechado. Esse sinalzinho aqui, ó, ele vai abrir primeiro, já pra minha primeira, tá? Isso. Pra minha primeira, já vai ficando aguarda aí. Olha que abrir aqui é descidinha, né? Você percebeu? Uhum. E aí solta o freio. Solta o freio. Então, aqui a gente tá de descidinha, pessoal. Vai entrar na Avenida Madre de Onda, né? Um pouquinho mais movimentado que essa que a gente tava. Então, como é descida, ela vai soltar o freio. Olha lá, abriu. Soltou o freio. Soltou a embreagem devagar, todinha. Já vem girando o volante. Isso. Desenrola. Segunda marcha. Olha a pisadinha na embreagem. Tá meia lenta, né? Você viu o tranquinho que deu? É. Isso. Tem que achar essa sincronia aí pra ficar justinho, né? E na hora de soltar a embreagem, você tenta soltar até o meio e dar um tempinho. Não vem tirando e já solta de uma vez, porque o carro dá só na vancônia. Nesse tempinho eu vou acelerar ou eu vou ficar sem acelerar? Nesse tempinho sem acelerar, tá? Vai freando. Freia mais. Vai ter que reduzir segunda. Segundinha. Aqui se tiver livre, Manu, vamos ver, ó. Liberou, pode vir. Solta o freio, solta a embreagem e vem. A direita da rotatória, aqui, ó. Aqui é o que eu sempre falo. Seta à esquerda, que você vai pegar a segunda saída à direita. Essa é a primeira, não. Essa é a primeira. Segunda é a próxima, ó. Seta à direita. A gente sempre faz segunda saída, tá? Para pegar a genópolis aqui. É que ali é a rotatória, pode ir para a terceira. A rotatória ali, a galera que vem assistindo os vídeos já sabe, né? É perigoso a gente parar sem estar vindo o carro, né? Digamos que está livre a rotatória. Não tem ninguém circulando por ela, a gente para do nada ali. Como a gente está acostumado a parar no bairro, né? Que é a parada obrigatória, treinando para o exame, né? Para ali na rotatória, sem estar vindo o carro. E o carro que vem atrás, olha lá, não vem nada, ele vai entrar com tudo. E vai bater na sua traseira. Então, para evitar isso, a gente já... Distância de segurança, enxergando o pneuzinho do carro da frente, tá? Primeira marcha. Primeira aula da Manu no trânsito aí, pessoal. Deixa o like para ela aí. Fortalecendo o canal. Manu sofrendo aqui, primeira aula no trânsito, né, Manu? É. Higianópolis, olha, pessoal. Cheio de carro aqui, olha. Do lado esquerdo, na frente, atrás. E estamos aqui. Manu vai vencer essa aula de hoje, né? Está de boa, Manu? Hum. Agora está tranquilo. Então, passando aí, segurança. Estamos de boa. Se não abrir o tiro freio. Embreagem bem de boa, sem pressa. Aí, olha, de boa. Acelerou suave também, não pisa forte. Puxa a segunda. É isso. De boa. Tinha que ter segurado um pouquinho mais o final, vai. Terceira já. Descido, acelera menos, tá? Ainda é um pouquinho a mais, tá? É isso. O final da embreagem ainda foi rápido. Tem que ser um pouquinho mais de boa. Sempre que você perceber que está dando soquinho, tranquinho, é que você tem que segurar mais a embreagem, tá? Fica um pouquinho mais para a esquerda. Porque aqui é o seguinte, a Avenida Giannópolis é aquele caos. Pessoal, vem, ó. Você já viu que ele entrou na sua frente, aqui, ó. Cruzou na nossa frente, sem seta. É do segundo, Manu, que a fila está quase parando. Vai ter que parar. Põe a primeira. Põe a primeira, já acha a embreagem e acelera junto, vai. Isso. Não solta tudo a embreagem. Acelera um pouquinho e já passa a segunda. Isso. Faixa do meio, Manu. Agora estamos subindo e a subida vai começar a ficar forte lá no meio. Ó, mais um cortando na nossa frente, entendeu? Acelera mais forte, Manu. Mais forte, mais forte, mais. Põe quase 40 por hora aí para pôr a terceira aqui. Aí, terceira agora. Isso. Solta a embreagem e acelera. Acelerou, soltando a embreagem, tá? Você pode até acelerar, mas quando a embreagem estiver do meio para o final. Do meio para o final, você pode entrar acelerando de leve, para depois, na hora que soltar toda a embreagem, acelerar mais forte, tá? Se você acelerar no meio ali, ou lá embaixo, você viu que ela só fica fazendo barulho? Ele faz um barulhão e não anda, porque a embreagem está pisada lá no chão. Corta o motor, o motor roda em falso. Por isso que faz aquele barulhão, né? Chega a assustar, tem hora, né? Então, galera, o seguinte, estamos aqui, agora já ficou mais tranquilo aqui, mas estamos no movimento ainda. Manu, na Avenida Janópolis. Manu, tiro o pé um pouquinho, porque tem uma faixa de pedestre à frente, e a gente sempre tem que parar. Vamos ver se está livre, se estiver livre, você pode seguir. Aí, pode seguir. Vem, vem mais para a direita, já levamos mais uma saída aqui, do cara ligou a seta e saiu com tudo na nossa frente, então. E Janópolis é dessas, cheio de surpresas, tem que estar atento a todo momento. Manu, está de terceira, já fica esperto aí, Manu. Reduz? Acelera para ver, se o carro aguentar e recuperar, não precisa reduzir. Agora, Manu, você vai vir em faixa da direita, onde a caminhete está saindo ali, liga a seta e deixa um espaço para ela sair, tá? Afunda a embreagem, afunda. Afunda lá no chão e já deixa o carro andando, deixa ele andando. Aí, parou. Primeirinha. Desliga a seta e vamos seguir reto até, a gente vai pegar JK ali, tá? JK é a próxima, não é essa aqui, né, que é proibido virar a direita, é a próxima onde está o ônibus, a direita a gente vai virar daí, tá? Deixa a caminhoneta sair aí, mas também a marcha não engrenou. Põe no neutro, põe no neutro, tenta engatar de novo. Aí, engrenou. É que às vezes também, pessoal, a gente empurra muito ali devagar ali, a marcha não engrena, tá? Às vezes tem que ter um pouquinho mais de força ali. Agora, se não engrenar mesmo, você faz aquilo que eu expliquei naquela hora, né? Olha lá, meia a embreagem, de boa. Segunda, Manu. Aí, com cuidado, que a caminhoneta espremiu. Pode ir, que vai dar pra passar. É, fica aí na posição, solta a embreagem, deixe andando. Aí, fica na posição. É, seta pra direita. Aqui, é meio espremio mesmo, tá? É, pode ficar mais pra direita, vem mais pra direita, vem beirando a faixa amarela. E, vamos virar a direita, se não tá verde, pode vir fechadinha a direita, fechadinha, fechadinha. Aí. Agora, o desmóvel, acelera forte aí. A via aqui é de 60 km por hora, terceira marcha. Então, agora estamos na via de 60 km aqui, ó, nosso caminho de todo dia. Alunos que já estão aí no andamento conhecem. Quem tá começando aí, a primeira vez vindo aqui é a Manu, né? É. Primeira vez de Higienópolis, primeira vez de JK. A Manu tá passando aqui, tá bem tranquila. Fica mais beirando a faixinha aí, tá, Manu? Porque aqui é o seguinte. Vou te explicar aí, ó. Distância de segurança, enxergando o pneu do carro da frente. Aqui é o seguinte, você tem que manter sempre a lateral dessa faixa pontilhada por causa dessa faixa adicional aqui, ó. Tá vendo o carro passando aqui, ó, virando? Aham. Se você para muito pra direita, você bloqueia esses carros aqui. E se bloquear eles ali, com certeza eles vão começar a buzinar pra nós ali, tá? Então, ó, já tá de primeira marcha. E tamo na descida, pessoal. Então, aqui é só tirar o pé do freio na hora que a fila andar, ó. O carro da frente andou, Manu tirou o freio, solta a embreagem de boa e foi inteiro, acelerou, passou a segundinha. Acelerou um pouquinho mais, você viu o que fez? É. Não precisa tão com o acelerador. E já tá bom pra terceira, já engata. Isso. Aqui é subida, a via é de 60 km por hora, né? Se você desenvolver bem o carro, ele vai entrar na quarta aqui. Já engatamos quarta, né? Não, tô falando que já engatamos quarta alguma vez já, né? Então, de boa. A velocidade que você tá, já tá pedindo a quarta. Isso. E agora? Vamos correr só. Exatamente, acelera aí. A quarta é retinha pra trás, você puxou pra sua pté. É, eu percebi. Vai ter que parar, tá? Tira o pé. Falei embreagem. Então, a Manu deu uma erradinha na marcha aqui, né? Eu já percebi também, já afundei pela embreagem, porque o carro não dá aquela... Ia dar uma mascada forte, né? Tem uma solavanqueada aí, um solavanco. Põe a primeira. Então, a quarta de terceiro, pessoal, é retão pra trás, né? É que a Manu tá acostumada ali a fazer redução de segunda toda hora pra fazer curva lá no bairro. Ela deu aquela confundida, né? Já mandou no segundo dia. Eu nunca coloco a quarta daí. Só colocou uma quarta na primeira aula, né? Que tinha a via de 50. Agora, as demais aulas até agora, tava andando a via de 40 até a terceira só. Então, já prepara a embreagem. Prepara a embreagem. Isso. Solta o freio e acelera junto. Aí, a Manu no controle. Saiu de boa. Ela... E os carros não respeitam, galera. Espara muito colado. A Manu já apavorou com um que já parou aqui atrás. Tava muito colado ali. Pra quem tá aprendendo isso aí, que a pior coisa que tem é o cara colar atrás. Pessoal, olha no retrovisor aqui. Parece que o carro tá ali encostado já no nosso carro, né, Manu? Eu vou errar um pouquinho, né? Se errar, a pessoa já fica tremendo. Agora, não posso errar, não posso morrer. O carro tá ali atrás. O que eu vou fazer, né? Mas, saiu de boa. Tranquilo. Pode manter a faixa do meio, tá? Vamos puxar a quarta? Retinho pra trás aí. Aí. Puxar uma quarta aqui por quê? Estamos de descida. Né? Velocidade de 60. Não tem por que forçar no motor, né? Quando força o motor aí, não desenvolve a marcha que ele tá pedindo. Ele gasta mais combustível também, tá, pessoal? Então, usando uma quartinha aqui na descida, ele agradece. O motor agradece, né? Tá economizando o gasolina. E o sinal vai fechar. Já vai no freio. Mais freio, mais freio, mais freio. Reduz a terceira. Vai chegar em terceira. Aí. Embreagem lá no fundo. Beleza. Parou. Então, pessoal. Manu aí, ó. Tá lava de fogo hoje, mas ela tá de boa, né? Tá nervosa por aqui ou não? Não. Não? Até que não. Até que não. Eu achei que era pior. Eu achei que ia ser pior, mas foi de boa, né? A gente já faz um preparo antes aí. O aluno tem que tá mais ou menos sabendo o que tem que fazer. Engarar a marcha, reduzir, frear o carro. Não pode tá freando brusco, né? Não pode tá andando assim, né? Tem que tá pelo menos alinhado. Pode aí ir pro trânsito, né? Passou confiança, partiu o trânsito. Manu saindo aí de primeirinha, ó. Na descida. Saiu de boa. Segundinha. Isso. Aqui, ó. O carro já pode ir pra terceira. Você já acelerou bastante na segunda. Ligou bastante, né? E já vamos que vamos. Segura no meio lá pra não dar esse trânsito, tá? É. Vai freando aí. Faixa da direita. Manu seta. Isso. Embreagem lá no chão. Põe a primeirinha. E vamos virar a direita, tá? Solta o freio. Vai soltando toda a embreagem de boa. E já puxa a segunda. Vamos virar a direita aqui. Terceira marcha. Isso aí. E galera, esse é um pouco da aula da Manu, né? Pra não prolongar muito o vídeo. Pra vocês verem como que a primeira aula dela no trânsito. Aí vai ter que parar, Manu. Não tem visão, tá? Vai freando. E vamos ter que olhar. Se não vem nem solta, tá lá perto do paro, tá? Deixa eu ver como que tá. E dá uma paradinha. Põe a primeira marcha. Ó. Vai liberar a faixa nossa aí. Pra sair, tá? Vamos vir numa moto, né? Põe a outra motinha, solta o freio lá andando. Pode ir embora. Pode ir embora. Vai soltar a embreagem, né? Aí. Segunda marcha. Então, aqui também, a Manu andou um pouco aí na Avenida 10 de Dezembro. Nessa aula de trânsito aí. Primeira vez no trânsito. E próxima aula da Manu aí, a gente vai pegar uma... Partiu baliza e área de exame, se der tempo. Se não der, a gente vai ficar só na baliza. Treinando umas balizonas. Deixar a Manu craque na baliza aí, né, Manu? E é isso aí, galera. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Manu dirigindo no trânsito dessa vez. E próxima aula baliza, né, Manu? Tamo junto. Até a próxima aí. Valeu.